Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Mapa de turismo é uma ferramenta de gestão que o Ministério oferece para que os municípios tenham maior representatividade e visibilidade em termos de turismo no Brasil. A ferramenta do mapa de turismo está disponível no site do Ministério do Turismo. De acordo com o novo mapa, 87 municípios estão nas categorias A, B e C, que são aqueles que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais e oferecem melhor infraestrutura, como, por exemplo, Belo Horizonte, Choro Preto, Diamantina, Montes Claros. Os demais 468 municípios turísticos mineiros figuram nas categorias D e E. Esses destinos não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivo. No entanto, alguns possuem papel importante no fluxo turístico regional e precisam de apoio para a geração e formalização de empregos e estabelecimentos de hospedagem. Neste mapa do Ministério do Turismo, a cidade de Januária está na categoria C. Estamos na semana que antecede a festa de carnaval em todo o Brasil. Como não haverá folia em Januária, tem comerciante dizendo que vai procurar folia em outro lugar. Primo Som falou a nossa reportagem. Eu, como comerciante ambulante, o carnaval em si de Januária não acontecer é um péssimo acontecimento, uma péssima coisa. Por quê? Januária, lembrando, Januária é uma cidade turística. Januária, ela vive do turismo. Não só nós, barraqueiros, nós que somos comerciantes ambulantes, não só nós perdemos. Como o supermercado perde, sacolões perde, farmácia, posto de gasolina, oficina, casa de peça, salões de beleza, lanchonetes. As lojas em si, lembrando a vocês que não só o povo de Januária e a Secretaria do Turismo, porque muita gente fez investimento, como eu fiz. Eu fiz investimento, hoje não é mais barraca, minha barraca hoje é uma estándar. Eu fiz investimento para me inaugurar no carnaval. Mas, infelizmente, não foi possível. Eu vou estar deslocando para uma outra cidade, estou me localizando já, eu acredito que vai dar certo, quando eu ir na frente. Só que, não somos nós que estão perdendo. Todo mundo está perdendo. Agora, olha para você ver, tem muitos lojistas aí que fez compra altíssima, de short, de blusa, que vende só nessa época de carnaval, nessa época temporal. Infelizmente, não vai haver o carnaval, ele está no prejuízo, não sou ele como toda Januária. Agora, olha para você ver, sim, igual está falando, que o investimento que ia fazer no carnaval, não vai fazer porque vai investir na saúde. Tomara que investe sim na saúde. Eu me sinto arrasado por não acontecer o carnaval de Januária. Outros comerciantes também lamentam a não realização da folia na cidade. E agora, olha para você ver, sim. E agora, olha para você ver, sim. Obrigado.